Olá, seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. E no vídeo de hoje a pergunta é, você conhece o Brasil FW? Eu recebi essa proposta na faculdade, eu recebi essa proposta de falar sobre o Brasil FW em dois grupos, do Face e um do WhatsApp, então vou falar pra vocês a minha experiência de uso no dia a dia com o Brasil FW, que é um servidor gratuito de cache. Eu vou ler alguns termos pra vocês aqui que é bem interessante, ó. Ele é facilmente, ele roda em qualquer máquina básica que você tiver, tipo uma máquina bem antiga mesmo, ela roda porque o sistema é muito leve. Você pode usar ela em escritório, em residência, eu no caso estou usando no meu provedor, tem um desempenho muito grande, ele funciona em cache todos HTTP, ele não faz cache HTTPS, é uma desvantagem, mas o resto, pelo fato de ser gratuito, faz HTTP, é excelente. Eu vou mostrar por dentro como é que está funcionando o meu, pra vocês terem uma base melhor. Só uma curiosidade sobre o Brasil FW. Ele é baseado em Coyote Linux, beleza? Foi projetado por Joshua Jackson, que interrompeu o Coyote Linux na versão 2.24, em agosto de 2005. Agora você acompanha como que é por dentro do Brasil FW, o seu funcionamento, suas vantagens, suas grandes vantagens. Acompanha aí, se liga aí. Muito bem, essa é a página inicial, que você pode baixar o Brasil FW, eu vou deixar o link na descrição, o pessoal da faculdade quiser depois acessar o canal aí e pegar, o link também pode pegar, sem problema. Aqui tem todas as distribuições de todas as versões que já saíram, esse é o site, tá aqui ó, é BrasilFDAR.com.br, esse aqui eu já estou no fórum, ele já joga você direto para o fórum, e a cara inicial do Brasil FW é essa aqui, certo? Eu estou usando uma maquininha que é um Quad Core, é o modelo Q, do processador no caso, né? Q6600, 2.4, com 4GB de RAM. Porque eu preciso de mais potência na máquina, mas eu rodo numa máquina bem básica também, porque são muitos clientes acessando ao mesmo tempo. Ele está ligado a 6 dias direto, em 8 horas, dá essas informações bem interessantes. Mostra a memória que está sendo consumido, o HD, todos os dados aqui. Ó, consumo de memória, consumo da CPU, beleza. Agora vamos para a parte mais interessante do vídeo, que todo mundo está esperando agora. o que ele faz de cache, o que ele já fez. Vamos abrir aqui no ArpaCache, é uma ferramenta que dá para ser instalada nela. E vamos ver o relatório de eficiência. Agora você vai ver vantagem nele. No relatório de eficiência, você pode clicar e ver qual o tamanho que está sendo o maior cache do Brasil FW, no caso, que está sendo feito. Do Instagram, eu tenho 3.99 GB. Do Windows Update, 3.95. Do Xvideos, hum, pessoal do Xvideos, hein? 3.74. Temos aqui, FBC Fotos, não acessei isso aqui. Tem quase 2 GB de cache dele. E alguns jogos online que baixam atualizações, 1.94. O mais interessante disso, eu estava calculando a média de cache que ele faz por dia, aqui no meu servidor, ele faz em média 1 GB de cache por dia. 1 GB, você tem noção que é 1 GB de economia? Tanto que, ó, faz 23 dias que ele está instalado e fez 24 GB de economia. Tipo assim, ele fez 1 GB por dia de cache e foi reutilizado 24 GB já desse cache. Ou seja, uma economia por mês de 24 GB é muita coisa para a internet que todo mundo que é fraca, entendeu? É difícil alguém ter uma internet que seja muito boa, que esteja sobrando banda hoje em dia. Sempre está faltando. Tanto que ele deu aqui, ó, 106 GB de eficiência. E olha os hits dele aqui, ó. Os hits é como foram reaproveitados aqui, ó. Ele deu 416.465. Domínios que foram reutilizados no cache. Ele tem aqui 5.366. Outra coisa bem interessante do ArpaCache, você pode vir em status aqui, ó, e acompanhar em tempo real o ArpaCache está sendo executado, o Squid está sendo executado e o MySQL, beleza, está funcionando. Para o pré-configuração que já vem pronto, ele já coloca como 50 tarefas abertas. O que é essa questão de 50 tarefas abertas? Por exemplo, até 50 clientes simultâneos usando ao mesmo tempo. Tem como eu mudar isso para mais. Vai consumir mais banda do computador, mais memória. Mas pré-configuração é isso. Eu baixei outra ferramenta bacana também, ó. Tem essa questão do gerenciador que já vem nele aqui, nesse Brasil FW. Você vem aqui em gerenciador e vem em instalar aqui, ó. Cadê? Sempre mostrar. Espera aí só um minutinho. Beleza. É os aplicativos que você pode adicionar nele, entendeu? Como se fosse uma Play Store do Brasil FW. É muito interessante isso aqui. Enquanto ele baixa aqui, ó. 11, 12. Enquanto ele baixa, vamos ver como é que vai ficar. Muito bem. Essas são as ferramentas que podem ser instaladas nele, entendeu? Tudo isso. Eu não testei todas ainda. São muitas ferramentas. Tem controle de tudo. Você pode instalar um... Deixa eu ver um que eu estou usando aqui. Bem interessante. Acess Log. No Squid, você pode colocar. Tem outros aqui, ó. É um Easy Provator. No caso, para provedores. É um gerenciador fácil de provedores de internet. Eu nunca testei. Eu gerencio por outro, mas tem como testar. Beleza. Tem muita coisa. Um dos recursos que eu instalei por aqui, foi esse... SQS Static, ó. Olha que interessante. Nesse exato momento... Vamos fazer um update aqui, ó. Eu tenho duas conexões. Só que, olha aqui, ó. São dois usuários conectados, fazendo cache. Só que, olha que interessante. Tem nove conexões. Mas aí você pergunta, por que tem nove se só tem dois clientes conectados? Porque a maioria das vezes o que acontece? Na casa do cliente, o cara tem um celular, tem um tablet, tem um computador, tem um notebook. É isso que ele quer dizer. Tem dois usuários. Mas ele tem nove conexões sendo feitas. Da mesma forma, são aqueles... Aqueles hits que ele dá também. São pegos por aqui. Então, no caso, eu tenho dois usuários. E olha o tanto de coisa que ele está fazendo de cache nesse exato momento. Ó. Já entrou mais agora. Agora tem cinco usuários e 33 conexões. E é isso aí. Vamos ver o que mais tem que interessante para mostrar para vocês. E... Sistema. Eu posso ver o tráfego. Deixa eu colocar aqui, ó. Mais para o canto, ó. Esse é o tráfego que está rodando exatamente nesse aqui, ó. Seis megas de download por um de upload. É o que está rolando agora. Vamos botar a imagem do tamanho que era. Tem como eu checar atualizações, para ele baixar atualizações por aqui, ó. Ele está na última versão já. Vamos ver. Tem como instalar certificado. Tem as configurações aqui, tipo... Formatei o meu servidor. Quero botar as configurações que eram antes. Eu coloco aqui. Tem aqui os registros de eventos. Certificados. Informações sobre a máquina. Processo. Tráfico. Processo de tráfego. Sistemas. Eu posso vir aqui e mudar o nome do início. Posso trocar a senha. Posso aqui, em geral, aqui, ó. Ó. Posso mudar o nome do host. Posso fazer DMZ. Tem muita função. DNS. Posso colocar um DNS físico nele para acessar remoto. Um DNS local. Tem o firewall dele que você pode... Tem o firewall dele que você pode... Colocar para funcionar também. A questão de configuração em cache. Esse aqui é o que já vem nele. Quando você instala, já vem nele. Nesse exato momento, ó. Cache memória tem 100%. Objeto em disco, eu tenho aqui 330.666. Esse é um outro gerenciamento de cache nele que já vem nele. Se você não quiser instalar outro, você não precisa instalar. Entendeu? Vamos ver aqui. Tem como colocar rotas, DNS dinâmico. VPN. É um servidor de firewall completo. Além de fazer cache, ele ainda é firewall. Então, é muita vantagem. Tem como salvar essas configurações caso eu queira formatar o servidor no futuro. Ou dê algum problema. Tem como fazer teste ping. Posso gerenciar os arquivos que estão dentro do computador. Posso colocar um pendrive ali e carregar uma configuração por aqui. Tem como eu iniciar ele no modo gráfico. Aí eu posso ver as imagens, tudo como ele está usando. Como se fosse um servidor mesmo. Entendeu? Quer ver mais que interessante que tem aqui, ó. Sites acessados. Esse aqui me dá o relatório de todos os IPs que foram acessados na rede. Como é uma questão de descrição dos meus clientes, que eu não quero afetá-los. Mas a gente vai fazer assim, ó. Por exemplo, downloads. O IP-115, ele fez tudo isso aqui de cache nesse tempo aqui, ó. Nesse período. Tá vendo? Tudo isso aqui de cache, ó. Alguns já fez menos, outros fizeram mais, ó. Esse IP-133, por exemplo, ele baixou muita coisa, ó. Muitos GXZ ele baixou. MP-3, vídeos. E se eu clicar ali, ele vai rodar. Entendeu? Mas como é uma coisa para os clientes aqui, eu quase nem mexo. Porque é descrição dos meus clientes. Entendeu? Eu acho que não é interessante fazer isso. Mas beleza. Esse é o meu servidor de cache, rodando na prática. Se você gostou ou tem alguma dúvida, algum comentário, coloque embaixo na descrição. Se você está na aula, já já a gente vai sanar as dúvidas aí. E no mais, você já sabe. Segue o canal lá, curte aí. Não deixe de conferir os nossos parceiros de vídeos. Que estão aí na descrição também. Beleza? Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho